Pra fechar, experimento 10-07-64, como você acha que Dalton V será na outra dimensão? Baixinho. Baixinho? Tomara. Tomara. Sua altura te incomodou já algumas vezes? Ah, sim, né? Eu lembro, cara, da época... Eu sou... Vou fazer 60. Eu sou da época que tinha bailinho. Sim. As festas, né? Era aquela coisa assim... Não, não, era na casa das pessoas. Ah, o bailinho na casa das pessoas, sim. A garagem. Era aniversário, tu colocava uma musiquinha, não sei o que. Naquela época, discoteca, disco music, né? E tinha o momento da lenta. A lentinha, que é aquele... Pô, pá, aquele momento que a gente fala... Ah, esse era o mais... É, BG's era... Tocava no... Aí chegava o momento de chamar a menina pra dançar. O que eu tomei de toco, por causa do tamanho... Era tipo isso, era tipo isso. Eu, com 12 anos, já tinha 1,76m, 1,78m, sei lá o quê. E as meninas estavam com 1,50m, né? Então, eu ouvi muito. Eu tô de... Inclusive, peraí, deixa eu... Eu tô de salto. O seu boy tem... A mais alta que eu, Daniel, você sabe disso, né? Você tem quanto de altura mesmo? O que você quiser. Meu marido tem 1,92m, por isso que ele tá falando isso. Ah, que nem eu. Tá mudando por fundo? Deixa eu mudar por fundo. Você não é preconceituosa como as meninas eram. Não sou, não sou. Você sofreu, você chorou muito? Não, chorar também não, né? Mas tomei toco, né? Toda gente acha que eles choram. Tomei toco, vamos dançar. Ah, não, você é muito alto. Que isso? Vai, Bruno Anferno, vocês... Uma coisa boa, um homem alto pra pegar um pote lá em cima no armário? É o que eu sempre falo, você precisa de mim pra trocar lâmpada, pegar a coisa, né? Pergunta à cabeça, qual livro você gostaria de ler pela primeira vez de novo? Ah, eram os deuses astronautas. Ah, você já foi pra lá? Já foi pro Egito? Não, não. Porque sabe que eles odeiam essa teoria, né? Eles falam que os egípcios que construíram, porque tem a máxima que dizem que quem construiu as esfinges, as pirâmides, aquelas obras faraônicas, literalmente, foram deuses astronautas. Porque realmente, se você botar na prática, aquilo se torna impossível. Até alguns cientistas, pesquisadores da Escócia, sei lá onde, na Europa, tentaram reproduzir alguns mecanismos de engenharia pra ver se conseguiam ver como é que eles construíram. E tudo se tornou impossível pelas experiências. Não é só nas pirâmides, não. Os próprios moais lá da Ilha de Páscoa... É isso, também? Também, até hoje, não conseguem... Fizeram vários tipos de experimentos pra ver como é que eles transportavam aquelas... Porque, engraçado assim, uma coisa que eu não sabia. Aquelas... Os moais, eles eram esculpidos deitados na rocha, no vulcão. Eles todos saíram do mesmo vulcão. A Ilha de Páscoa é minúscula, mas ela tem três vulcões na ilha. Então, era só de um determinado vulcão que eles tiravam aquelas rochas. E tem um que na talata, ele foi esculpido e não foi tirado de lá. E você fica assim, cara, como é que os caras transportavam esse negócio daqui até, sei lá, quantos quilômetros de distância? O que eu acho legal desse livro, eu li quando eu tinha uns 12 anos. Foi logo depois de ter feito a primeira comunhão. Então, deu um nó na cabeça. Mas o legal do livro é que é uma pergunta. O título é uma pergunta. Aliás, eu acho que até está em português errado. Eu acho que o certo seria, seriam os deuses astronautas? E é uma teoria baseada nisso que eu estou dizendo? Exatamente. O Von Däniken, o cara que hoje em dia está muito na moda, o Alien Indies do Passado, um programa que passa bastante, já sei lá quantas temporadas. O que chamou a atenção dele foi exatamente ele por ser um cara católico, um cara que foi, ele era, acho que ele estava estudando, ele era seminarista, alguma coisa assim. E aí, gostava de viajar e começou a pensar, mas vem cá, será que essa carruagem de fogo que vem dos céus, trazendo não sei o que, será que não podia ser um disco voador? Quer dizer, é uma coisa a ser pensada, até porque existem muitos enigmas como esse daí, de como é que se construiu esse tipo de... Se hoje em dia a gente não consegue a tecnologia que a gente tem hoje. O que é assustador é que pedras gigantescas, construções gigantescas que são milimetricamente equivalentes. A precisão dos cortes. A precisão dos cortes, a geometria das coisas, os sete lados simétricos, detalhados, o ponto X caindo no ponto Y. Tem muita coisa que a gente não sabe a respeito do nosso próprio planeta. Eu acho que existiram civilizações antes da nossa civilização que talvez pudessem, não estou nem falando de extraterrestre, talvez eles tivessem esse nível de tecnologia que a gente não sabe porque não tem registro. Quer dizer, então, voltando ao livro, é um livro que eu voltaria a ler como se fosse a primeira vez mesmo. Então eu vou te chamar de Otávio. Eu já tenho a mesma moeda, a mesma moeda, agressivo ele. Está sendo bem agressivo ele nesse exato momento. Deixa para o alemão resolver isso depois. Dalton V, muito obrigado pela experiência de hoje. Você foi incrível, eu te desejo sorte. Obrigado. Muitas coisas boas. Um beijo para os filhotes, um beijo para a família, um beijo para você. Então nós temos dom, nós temos dom aí. Temos Jesus, até o... Ah, é, o Pôncio Pilatos. O Pôncio Pilatos. Eu não vou ficar pendurado, não. Exatamente. E Deus queira que venha mais coisas aqui, a gente dá saudade de você nas telas. Quando tiver, eu te aviso. É isso aí. Uau.